Música Chegou! Que felicidade! Chegou! A Slow Doocer Alegria da Cidade! Chegou! Uhul! Pessoal, demorou, mas finalmente chegou o forno fryer mais moderno e completo do Brasil, da Slow Doocer Brasil. Que beleza! Vamos abrir, estou muito ansioso para abrir. Música E aí galera, olha que caixa bonita essa desse forno fryer. Olha só. Colorida, com várias fotos, circulação de calor, cesto giratório, espeto giratório, painel de LED. Que coisa linda! Muito bacana! Olha aí, Slow Doocer Brasil! Vamos abrir! Música Olha só, aqui já temos uma grade telada. Aqui é aquele pegador que nós usamos para colocar e tirar o cesto giratório. Aqui nós temos o manual de instruções do aparelho. Olha! É um livrinho, hein? Bem completinho. Depois a gente vai estudar com calma. E aqui é a bandeja fryer, olha só, que mimo, que bandejinha linda, hein? Aqui nós temos a bandeja coletora de resíduos. Olha só a qualidade desse material, pessoal. Olha isso! É um material fosco, meio poroso, texturizado. Olha só que maravilha a qualidade desse material, pessoal. E ela é funda, hein? Ó! Ela é funda. Top demais! Música Olha aqui, pessoal, nós temos aquele lance da Hot Série, né? Que é para se colocar o seu franguinho aqui para sair como de padaria. Vai ficar girando, ó. Que bacana, hein? Música E agora tudo que está oculto será revelado. Oh! Rapaz, o bicho é mais bonito, pessoalmente, do que eu estava esperando, viu? Caraca, isso aqui não é um forno. Isso é uma obra de arte, gente. Caramba, olha esses botões aqui. Ó! Caraca, velho. Muito lindo. Ó, e a porta tem estágio. Um estágio, dois estágios, três estágios. Que bacana, hein? Ó! Rapaz! Que que é isso? Cara, que aço inox bonito, viu? Que bacana. Olha aqui a parte de trás dele. Tem dois apoios aqui, ó. Como vocês podem ver, né? Tem um negocinho aqui que eu não sei para que é. Mas, cara, o bicho é todo no aço inox. Até o fundo dele é no aço inox. Impressionante. Que máquina linda, viu, gente? Que máquina linda. Rapaz! Estou apaixonado, cara. Que top! Olha essa porta. A borracha é na porta. Não é no corpo do aparelho, é na porta. Que bacana. Legal. Vamos ver o que tem mais aqui, né? Olha aí. Olha isso! Cara, todo forno, todo airfryer, que seja modelo oven, deveria ter uma peça dessas, cara. É sério. Isso aqui garante que o que você faça vai ficar por igual, né? Porque ele mexe sozinho. Então, as batatas aqui ficam perfeitas, pessoal. E abre por aqui, ó. Olha aí. Que top, cara. Que top. Maravilhoso. E aqui, pessoal, é o coletor de migalhas. Olha que coletor de migalhas fantásticos. Eu nunca vi uma coisa dessa, não, velho. Olha isso. Cara, parece uma prataria, né? Tão bonito que é o negócio. Olha só. Até o coletor de migalhas do aparelho. Cara, parece um espelho tão bonito. Que coisa, velho. Muito top. Aqui tá o botão. Tem três botões aqui, ó. Temperatura, tempo e rotação. Aqui desse lado, mais três botões. Airfryer, forno e luz. E mais esse botão aqui das funções. Além disso, ele tem, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze funções aqui, ó. Só aqui já tem quatorze funções. Ó o pegador dele como é, ó. Em aço. E aqui o interior do bichão. Olha só. Caraca, velho. A luz. A parte de cima. Eu vou ligar ele pra gente ver direitinho, né? Ó, pessoal. Aparentemente ele já tá ok, tá? Ó. Ó, que bacana. Abriu a porta. Ele acende a luz automaticamente. Igual micro-ondas. Ó. Fechou e ele apaga. Que bacana, hein? Top demais. Diga aí. Ó. Abriu. Acende a luz. Fechou. Apaga sozinho. Caraca. Isso ele não tá nem acionado, tá? Tá nem acionado. Certo? Então vamos dar uma olhadinha como é por dentro, né? Vamos lá. Olha isso. Rapaz. O aço inox. Desse aparelho é fantástico. É um polimento assim inacreditável. Caramba. Isso parece um espelho, gente. Com certeza fica fácil quando você ver a sujeira e limpar, né? Muito top. Vamos ver aqui em cima. Aqui, ó. Tá vendo aí? Tem três resistências. Duas laterais e uma no centro. Que é pra o modo fryer, né? Ali tá a luz. Depois eu vou ensinar vocês como trocar essa luz, tá? Olha só. Rapaz, que capricho desse aparelho, gente. Que capricho. Cara, é muito show de bola. Olha aqui, ó. Olha só. Não tem um espaço, gente. Não tem um espaço. Uma emenda. Uma coisinha assim que pode ser desalinhado. Nada. Nada. Alinhamento perfeito. Que bacana, gente. Cara, tô feliz da vida com esse aparelho, viu? Nossa, muito top. Vamos colocar aqui em modo airfryer. Aí ele já acende aqui o painel e acende essas configurações de cima. Chips, no caso é batata frita, né? Wings, asinha de frango. Chicken, é o frango. Fish, é o peixe. Steak, é carne. Shrimp, é o camarão. E deridrate, é desidratar. Então ele já dá essas opções. Aqui você muda. Nesse botão você muda. De um pro outro, tá vendo? E ele dá um aviso sonoro. Tá? O que é pra ter rotação, ele já acende aqui automaticamente, tá vendo? Que é o botãozinho pra você ficar girando lá dentro, né? Eu vou colocar a câmera mais perto pra você ver isso aqui. Aqui na câmera não tá dando pra ver muito esses números que estão acesos. Na câmera parece que tá tudo aceso, né? Mas aqui, pessoalmente, tá bem nítido pra mim. 0,30 é o tempo. E 180 graus Celsius, tá o Czinho aceso aqui, é a temperatura. Então aqui, pra mim, pessoalmente, tá bem nítido essa numeração. Na câmera, não sei porquê, ele fica assim, né? Parece que tá tudo aceso, mas não tá não. Pessoalmente. E outra coisa que eu percebi. Esse display todinho aqui, tudo branquinho. E esses aqui, esses dois de tempo e temperatura, Eles são meio, meio amarelados, verdeados, tá? Então é difícil, só você pessoalmente que você vai ver. É bem sutil. Aqui, ó. Então, batata frita. Cadê? Batata frita. Tá pedindo aqui 22 minutos a 200 graus. Asinhas, 15 minutos a 200 graus. Chicken, no caso é o frango padaria, 30 minutos a 180 graus. Peixe, 10 minutos a 180 graus. Steak, que é carne, 7 minutos a 200 graus. Shrimp, camarão, 7 minutos a 180 graus. Desidratar, aqui deve configurar, né? Então eu vou ver. Aqui é a parte de forno. Quando você aperta forno, ele já acende as paradinhas aqui embaixo. Todas estão acesas, porém, a que está no momento fica piscando. Aí você vem, mudando. O primeiro é bake, no caso é assar. Biscuits, deve ser biscoito, né? Pizza. Bread, que é pão. Cake, que é bolo. Grill. E isso aqui é descongelar, certo? O pessoal começou a cair uma chuva aqui. Se vocês escutarem o barulho, é a chuva caindo, tá? Não é o mundo que está se acabando, não. Aqui você pode acender a luz em qualquer momento. Apertou, ele acende a luz. E aí, quando você aperta o botão, você vê que o botão se ilumina, né? Então, muito bacana isso aqui. Ó, rotação. Aqui o tempo. Para configurar o tempo, você aperta em tempo. E aqui nesse botão, você configura o tempo. 15 minutos, temperatura. 190, não, mais baixo. Quero 175. Pronto, já está configurado. E para iniciar, é só apertar aqui, ó. Cara, é muito silencioso. Muito silencioso. Ah, pessoal, olha uma coisa interessante aqui, ó. Medida de segurança. Quando abre a porta, ele automaticamente para de funcionar. Olha só, que bacana. Vou fechar a porta, ó. Começou. Funcionando. Vou abrir a porta. Acende a luz e para. Que bacana. Cara, isso aqui. Esse produto é completo, gente. É completo demais. Muito top, cara. É isso aí, pessoal. Que bacana, né? Que aparelho legal. Pessoal, desculpa. Estou recebendo uma ligação rapidinho aqui. Só um minutinho, hein, pessoal. Estou recebendo uma ligação aqui da Slow Juice. Isso é agora, ô, gente. Opa. E aí? Chegou o bichão aqui, hein? Que coisa linda, rapaz. Nossa, muito... Sei. Sei. É sério? É mesmo? Posso passar para a galera? Beleza. Não, beleza. Vou passar para eles agora. Exclusivo para o canal. Mas é exclusividade mesmo? Só para a gente aqui do The Air Fry Master? Top. Não, vou passar agora. Estou no meio da gravação aqui do vídeo. Beleza. Beleza. Fechou. Fechou. Vou passar para eles agora. Valeu. Um abraço. Meus amigos, acabei de receber uma ligação aqui da Slow Juice Brasil, do fabricante. Você sabe o que eles me falaram agora? Cara, eles vão disponibilizar 20 aparelhos desse aqui com desconto de 20%. Para você aproveitar essa promoção, basta você colocar o cupom Air Fry Master 20. Vou deixar o cupom aqui para você. Air Fry Master 20. As primeiras 20 pessoas que comprarem agora esse aparelho vão ter 20% de desconto, que é um desconto que eu nunca vi. A Slow Juice não dá para ninguém. É um desconto exclusivo do nosso canal The Air Fry Master. Então, corra! Air Fry Master 20 e garanta o seu porno fryer Slow Juice Brasil com 20% de desconto. Olha que maravilha! É para comprar agora, pessoal. Não tem para onde correr, não, hein? Compra aí o seu. Agora sim. Agora vamos voltar para o nosso vídeo. Agora vamos testar essa belezura aqui, né? para ver se funciona, né? Quero ver ele rodando. Vamos lá. Agora vamos escolher uma função que ele gira, né? Função de frango. Vamos nessa. Ligar a luz. Olha isso. Caraca, velho. Rapaz, isso é uma mão na roda. Só o fato de você não ter que estar tirando as batatas fritas e 5 minutos para estar dando aquela mexida, o negócio faz para você. É colocar e esquecer, entendeu? Quando sair, já está pronto. Todas por igual. Caramba, velho. Isso aqui é show de bola demais. Muito top. Ó, abriu. Ele para sozinho. Top, viu? A Slow Juice você pensou em tudo. Em tudo. Olha. Que maravilha. Meus amigos, com essa imagem magnífica dessa máquina que parece mais uma joia, eu vou me despedir de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ativa esse sininho para novas notificações. Opa, vai se der luz de novo. Ativa esse sininho para novas notificações porque não vão faltar vídeos desse Forno Fryer aqui no canal. Eu vou fazer vários vídeos mostrando todos os detalhes, né? Vou mostrar a vocês como montar esse cesto para ele girar. Tudo, 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 tudo. Vou falar tudo sobre esse aparelho para vocês, ok? Sem falar nas dezenas, centenas de receitas que vou fazer com ele até o fim do ano, né? Então é isso, pessoal. Até mais!